Família, olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Hoje estou aqui com mais uma videoaula e vocês estão gostando das videoaulas? Estão acompanhando direitinho? Hum, espero que sim, viu, família? Então, hoje a Pro trouxe uma história e a história está neste livro aqui, ó, que a Pro já trouxe outras histórias e que vocês já viram também, né? A Pro até falou que tem um monte de história. Hoje a Pro escolheu a história de Pinóquio. Olha só, essa é a história que a Pro vai contar para vocês, a história de Pinóquio. Mas antes eu gostaria de saber se vocês estão dando uma olhadinha nos livros em casa. Hum, tem alguma revista, tem algum livro que vocês estão dando uma olhada? Hum, isso é muito importante, tá, crianças? Desculpa o barulho, tá bom? A Pro vai dar início à história de Pinóquio. Vamos saber quem era Pinóquio, crianças? Era uma vez, era uma vez, um alegre carpinteiro, olha só, que trabalhava em sua oficina o dia inteiro. Seu nome era Gepeto. Ele vivia sozinho, por isso resolveu criar um boneco para lhe fazer companhia. Olha o boneco que Gepeto criou. Pinóquio foi o nome que Gepeto lhe deu. E assim que ele ficou pronto, o seu corpo se mexeu. Gepeto achou que uma fada por caridade havia feito daquele boneco um menino de verdade. Olha só, Gepeto ficou até emocionado, pois o boneco criou vida. E agora tinha pelo nome de Pinóquio. Gepeto deu roupa, sapato para Pinóquio calçar, comprou livros e cadernos para ele estudar. Mas no caminho para a escola, um circo chamou sua atenção. Olha só, quando o Pinóquio ia à escola, o circo lhe chamou a atenção. O que tem no circo, crianças? Palhaço, né? Então, o Pinóquio ficou querendo ir ver os palhaços lá no circo. Pois é. Então, ele trocou todo o seu material da escola por uma boa diversão. O dono do circo ficou maravilhado com aquele menino todo articulado. Para que ele voltasse ao circo para trabalhar, deu ao menino moedas para seu pai conquistar. Olha só, o dono do circo ainda deu moedas para o Pinóquio. Olha só. Então, Pinóquio trocou todo o seu material da escola por aquela diversão. E aí, crianças, Pinóquio fez errado, né? Ele devia ir para a escola. Olha só o que ele fez. Será que o Gepetto vai gostar? Então, na volta para casa, crianças, olha só. Na volta para casa, sua alegria pouco durou. Pois, um malandro refinado, o seu dinheiro roubou. Ia passando. Um homem mau e pegou o dinheiro de Pinóquio. E no caminho, ele foi pensando já nas mentiras que ia contar para Gepetto. Mas só dele pensar na mentira, o seu nariz ia crescendo e crescendo. Olha o tamanho do nariz de Pinóquio. Ao perceber que Pinóquio não voltava da escola, Gepetto depressa foi ver se encontrava. Pegou o barco e partiu. Mas uma enorme baleia, o seu barco logo o viu. Olha só, Gepetto foi procurar Pinóquio. Mas o que aconteceu? A baleia abriu o bocão querendo engolir Gepetto com o barco e tudo, crianças. Então, Pinóquio chegou em casa e Gepetto não estava. Também não viu o barco que ele sempre usava. Preocupado com Gepetto, começou a se culpar e saiu correndo para Gepetto procurar. Nos cais, viu o enorme baleia engolindo Gepetto e o barco que ele estava dirigindo. Pinóquio pulou no mar para ajudar. Mas a baleia abriu a boca para o abocanhar. Olha o tamanho da boca da baleia. Dentro da baleia, se perguntaram. E agora? Mas, por sorte, a baleia no jato os jogou para fora. Subiram no barco e ao cais chegaram. Então, contentes, para casa voltaram. Ufa, né, crianças? Graças a Deus, eles se salvaram dessa. Olha só, conseguiram sair da barriga da baleia. Pinóquio pediu desculpas pelo ocorrido porque não cumpriu o que tinha prometido. Olha só. Pinóquio não cumpriu o que tinha prometido. O bom Gepetto perdoou e soube lhe entender. Seu filho ainda tinha muito o que aprender. A história nos mostra, crianças, que Pinóquio se arrependeu. Ele também aprendeu que não pode mentir. E pediu perdão mostrando honestidade e um bom coração. Então, Gepetto lhe abraçou e lhe perdoou. Mas Pinóquio aprendeu a lição, crianças, que não se deve pegar os materiais da escola e trocar por moeda e por boa diversão, porque tem que estudar. E também aprendeu a não ficar de mentira, que isso é muito feio. Vocês viram que o nariz dele ficou bem grande? Então, né? Nada de mentira, né? Principalmente para o papai e para a mamãe, tá bom? Então, essa foi a nossa história de hoje. Espero que vocês tenham curtido aí em casa a história do Pinóquio. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.